Oi gente! Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês uma maquiagem assim bem básica, aquela que eu uso pra sair. Primeiro eu vou usar o Prime. O Prime que eu vou usar é esse daqui com leite de magnésia. Quem estiver interessado em saber como faz esse Prime, eu posso fazer um vídeo e mostrar pra vocês. É um Prime pra pele oleosa. Ele deixa a pele bem sequinha e conserva a maquiagem por mais tempo, sem transferir. Tô passando aqui o Prime, ele deixa realmente a pele bem sequinha. Agora eu vou usar esse BB Cream. Vou usar essa esponjinha aqui, que é a limitação de Beauty Blender. E aí 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 Eu uso esse pincelzinho aqui pra dar uma esfumada aqui na parte de baixo, ó, e puxar aqui, né? E aí Música 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 Pronto, terminei. Música Essa maquiagem aqui, a maquiagem básica que eu vou, eu vou pro supermercado e eu vou passar esse gloss aqui da Sense Filha Marte. Música Música Pronto, eu tô pronta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei pra mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Música Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Música 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 Música